Pelo jeito aí, eu só vi que ela vai mostrar a cara só a hora que ela quiser, Medeiro Eu acho que ela vai mostrar a cara só a hora que ela quiser mesmo Hã? Ó, o cabeçalho vai, boa, lá Uh! Tem que continuar a dela Tem que continuar a dela Pirarara, não Pirarara, grande Oh, bicha bonita Põe ali nas costas e corre, bichona Ah, tá ferrado no canivete Não, o canivete é fatal Por aí Não, vamos lá na praia, lá Você acabou no motor, Fred? Não, você segurava a hora aqui Hã? Vamos daí Deixar a canção a mão de quem quiser aí Cansou, gordinho Vou recolher, não vai ficar ruim Bicha, tá peidando, hein Olha só Ficou em uma poita Ô, Fred Põe lá, cabelo A poita também Ó só Vou pegar minha linha também aqui Agora Segura aí, Fred Aí, papai A bichona Ó o ator aqui, ó Segura ela aí, Calberto Nós lá na praia Tirar umas fotos Cansa, menino A corredeira dessa aqui, olha Você tá doido Tão difícil de acabar, hein Tão difícil de acabar, hein